Seja bem-vindo ao canal. O que acontece no seu cérebro quando você está sofrendo com a dor pelo término do seu relacionamento, a dor por uma rejeição ou o luto por uma pessoa amada? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo no seu cérebro e te apresentar ferramentas eficientes que te permitirão superar essa dor de verdade e seguir a vida com mais alegria. Eu te convido a se inscrever agora no canal porque tem muito conteúdo científico que transmito sempre de forma bem leve e prática e que ajuda muito a transformar as nossas vidas. O término de um relacionamento, a rejeição, a indiferença de alguém que a gente ama é um dos sentimentos mais dolorosos que um ser humano pode sentir. Há vários estudos nas neurociências comprovando que algumas partes do nosso cérebro contribuem de forma importante para o processamento da dor emocional. Foi conduzido um estudo no qual os cientistas pediram que os participantes experimentassem emoções e sentimentos específicos de coisas tristes que estavam acontecendo na vida deles. Eles observaram que algumas partes do cérebro são ativadas e outras são desativadas durante as diferentes emoções como tristeza, medo, felicidade e raiva. Os cientistas observaram que tem uma área do cérebro chamada giro do símbolo anterior em sua parte dorsal que fica intensamente ativada no cérebro quando a pessoa recorda eventos tristes que aconteceram ou que estão acontecendo na vida dela, como a separação ou a rejeição. É essa região mais ou menos aqui. E olha que curioso, essa região também é ativada quando a pessoa sente dor física, aquela dor que ela sente quando corta o dedo, por exemplo. Então, a dor da separação, da rejeição, do luto, das críticas, das palavras agressivas é uma dor emocional. A dor é muito importante para a nossa sobrevivência. É ela que sinaliza que estamos vulneráveis, feridos e que precisamos nos curar. Eu tive aula com o grande neurocientista Matthew Lieberman, autor do livro Social. E ele diz que estar acompanhado e ter o apoio de outras pessoas é a prioridade do nosso cérebro. Quando estamos solitários ou perdemos alguém, nosso cérebro tem um mecanismo que nos sinaliza essa fragilidade através da dor emocional. Então, a separação, a rejeição, o luto, as outras dores emocionais ativam os mesmos circuitos da dor física. É uma dor real. Durante esse processo, a ação desses neurotransmissores e hormônios pode alterar o funcionamento de circuitos do seu cérebro. Primeiro circuito que está alterado. Circuitos que medeiam a sensação da recompensa. Quando você, de repente, perde alguém ou algo que você estava acostumado, isso ativa no seu cérebro os mesmos mecanismos que se ativam em um dependente químico. A dopamina é um neurotransmissor que medeia a recompensa e que nos proporciona prazer e motivação. Nós temos vias que levam essa dopamina para diferentes partes do nosso cérebro. Há uma via chamada via mesolímpica dopaminética, que sai de uma área chamada tegmentar ventral do mesencéfalo e se projeta para outra região chamada núcleo acúmbens. Quando você perde quem você ama ou alguma pessoa que você está apaixonado, você pode ter sintomas de abstinência. E aí que está o perigo. A abstinência vai te fazer buscar aquela pessoa. Acontecerá algo chamado fissura, que é um desejo, uma ânsia imensa de ver ou entrar em contato com aquela pessoa. E como a pessoa está distante, você vai ficar buscando alguns estímulos de recompensa que vão aumentar a liberação da dopamina nas transmissões sinápticas. Você vai ficar stalkeando nas redes sociais, vai ficar checando a cada minuto o status do WhatsApp, vai ficar ansioso, esperando por uma mensagem, vai ficar vendo as fotos, ligando para a pessoa. Tudo isso eleva o nível de dopamina e te proporciona um prazer imediato. Mas esse prazer, meu amigo, tem um preço muito alto e um perigo muito grande para você. E sabe qual é? De você sentir um sofrimento profundo a cada vez que você checa a vida da pessoa ou tem contato com essa pessoa. E o pior ainda, quanto mais você sentir e realizar esse comportamento, mais você terá essa ânsia de busca. Isso é o que nas neurociências e na psicologia é chamado de reforçamento. Outra coisa que pode acontecer, outro circuito que vai estar alterado, haverá uma redução do neurotransmissor chamado serotonina. Algumas pessoas podem apresentar comportamentos de obsessão e compulsão. Há vários estudos que mostram que na compulsão e na obsessão os níveis de serotonina caem e a pessoa fica pensando o tempo todo em alguma coisa ou em alguém mesmo quando ela não queria pensar. Terceiro circuito que pode ser prejudicado no seu cérebro e no seu corpo, eixo HPA, que controla as nossas respostas ao estresse. Quando você fica aí nutrindo pensamento de que foi abandonado, de que não vai ter mais aquela pessoa na sua vida, ou fica ansioso esperando receber uma mensagem dele ou a resposta dela no WhatsApp. Seu batimento cardíaco pode se acelerar, sua respiração pode ficar mais ofegante. Tudo isso é resposta de estresse. Seu sono, seu foco, sua concentração, seu ânimo podem ficar também prejudicados. Quarta operação que pode acontecer no seu cérebro, pode haver uma inibição. Presta atenção nessa palavra, vai inibir estruturas do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é essa região aqui, e ela tem três partes, dorso lateral, órbito frontal e essa área ventromedial. Com esses circuitos alterados, tome muito cuidado, porque o seu cérebro vai te enganar, vai distorcer a realidade, ele vai ser traísofeiro com você. Então o que que eu tenho que fazer, Márcia? Em primeiro lugar, entenda que superar o término e a rejeição faz parte de um processo de cura, que dói muito, muito, muito mesmo. A sua dor é real, como falei, como qualquer outra dor, mas passa. A duração desse processo, a intensidade de cada fase pode levar meses ou anos, a depender da estrutura psicológica da pessoa, do traço de personalidade, da genética e como você vai se comportar durante esse período. Segundo, e o mais importante de todos, não mantenha mais nenhum contato, zero contato. Sabe o que acontece no seu cérebro se você ficar vendo as fotos, mantendo contato com seu ex ou com a sua ex? Toda vez que você mantém contato, checa o status, verifica se ela ou ele mandou mensagem no WhatsApp, fica stalkeando nas redes redes sociais, isso gera uma maior atividade nas estruturas do seu cérebro associadas à recompensa, que eu te expliquei logo no início. Isso gera sim um prazer imediato por conta da ação da dopamina, mas pode te gerar também comportamentos obsessivos, um desejo incontrolável que vai só se intensificando. Isso te causa um profundo sofrimento e toda vez que você verifica a vida da pessoa, você está realizando também algo chamado reforçamento, que eu já falei, que do ponto de vista psicológico, o que é o reforçamento? Quanto mais você pensa e tem contato, mais você mantém aquela pessoa viva em sua mente. Isso te prejudica imensamente, vai prejudicar a sua cura e você não vai conseguir se curar se você continuar mantendo contato. Então, não mantenha mais contato. Com esse processo neuroquímico acontecendo no seu cérebro, que prejudica a sua capacidade de se controlar, o mais recomendável é que você se afaste de tudo que lembra a outra pessoa. Não frequente os lugares que você ia com ele ou com ela. Apague as fotos para não ter o risco de olhar e fazer reforçamento. Apague o contato. Bloqueie nas redes sociais. Apague as mensagens. No início, fazer isso pode te causar muita dor, muita tristeza, insegurança, angústia e medo. Mas acredite no que eu estou te falando. Enfrentar o medo é o melhor caminho para a sua mudança. Terceira coisa muito importante. Faça uma lista de todos os defeitos e tudo de ruim que a pessoa te fez sofrer. Lembre-se, o seu cérebro pode te ofuscar, prejudicar a sua capacidade de perceber as coisas reais, as coisas ruins que te machucaram, que te fizeram sofrer. Vai tentar fazer você ficar pensando nas coisas boas e lembranças e vai tentar te encher de esperança. Mas não acredite no seu cérebro, porque ele, meu amigo, ele está processando vários circuitos de forma alterada nesse momento. Tente ser o mais realista possível. Faça uma lista de todos os defeitos daquela pessoa e todas as coisas dolorosas que aquela pessoa te fez sofrer. A indiferença, as grosserias, as mentiras, traição, o egoísmo, a falta de atenção, falta de carinho, todas as vezes que aquela pessoa te fez chorar. Coloque tudo nessa lista e leia repetidas vezes. Reforce isso no seu cérebro. Quando vier saudade e seu cérebro começar a colocar mil pensamentos de esperança que podem te fazer ligar para a pessoa, se humilhar, voltar para continuar sendo maltratado, leia essa lista mil vezes. Quarto, mantenha o foco em você e em novas atividades. Uma das formas mais eficientes do ponto de vista do nosso cérebro para abandonar algo que estamos apegados é mudar imediatamente o foco para outra coisa. Mantenha seu cérebro ocupado com outras coisas que você gosta de fazer. Mude o foco. Agora vou dar várias dicas de coisas bem legais que você pode fazer e que geram efeitos positivos no seu cérebro. Faça um planejamento escrito de coisas bem interessantes para você fazer durante o dia e a noite e um planejamento semanal e vai mantendo o foco naquilo e vai realizando. Outra coisa, comece um novo hobby. Principalmente algo que envolva outras pessoas. Dançar, tocar um instrumento, fazer um curso de culinária, qualquer coisa. Contanto que seja algo que você tenha muito, muito interesse em aprender. Porque o nosso cérebro mantém o foco em coisas que nos motivam. E toda vez que você faz algo que te motiva, seu cérebro fica mais motivado ainda. Aproveite essa dopamina toda para aprender algo novo, interessante, enriquecer e alegrar sua vida. Saia com amigos, não se isole. Saia muitas vezes para falar sobre isso, sobre coisas alegres e para dar muitas risadas. Leia livros e assista filmes interessantes. Isso vai te proporcionar aquela sensação boa que envolve também a ação da dopamina. Fale sobre o assunto com amigos íntimos ou com um psicólogo. Chore se sentir vontade de chorar. É muito importante do ponto de vista psicológico que você expresse essa dor. Não finja que nada está acontecendo. Muitas pessoas até mesmo pelo traço de personalidade ou pela genética podem ter mais dificuldade de superar esse término sozinho. Eu recomendo que busque o suporte de um psicólogo que vai te ajudar a identificar os seus medos, as suas crenças e modificar o seu comportamento. Concretize um novo projeto profissional. Algo que você deseja algum tempo e que te motiva muito. Conheça novos lugares, novas pessoas, novas amizades. Cuide da sua saúde física e mental. Turma bem, se alimente bem. Pratique exercícios físicos todos os dias. Exercícios físicos fazem o seu cérebro produzir endorfinas que inibem a dor, melhoram seu humor e promove aquela sensação de bem-estar físico e mental. E por último, evolua com o seu sofrimento. Use esse momento para evoluir e mudar pensamentos e comportamentos que te prejudicam. Aceite que você não tem o controle sobre os sentimentos dos outros e que nem sempre alguém vai gostar de você na mesma intensidade que você gosta dela. Se a pessoa diz que não gosta de você, que não te ama mais, que não te deseja, aceite, deixe a pessoa ir e ficar onde ela quer ficar, onde ela escolheu ficar. Aproveite esse momento para refletir sobre quem você é e quem você deseja se tornar. Desenvolva as suas características que te fazem ser especial e merecedor de amor, carinho e respeito. Se torne especial e irresistível para você mesmo em primeiro lugar. Eu falei sobre esse assunto em um vídeo muito especial chamado como se tornar irresistível para si mesmo com dicas preciosas que vão te inspirar. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Meu amigo, você é importante para você mesmo. A vida e o mundo continuam a funcionar sem aquela pessoa e há milhões de pessoas no planeta que podem ter mais afinidade e mais amor por você. O seu cérebro é fabuloso e você tem uma capacidade imensa de se reconstruir. Reconstrua a sua vida quantas vezes for necessário. Se esse conteúdo foi útil para a sua vida, te convido a se inscrever agora no canal porque a sua inscrição ajuda muito o canal a crescer. Então clica agora no botão de se inscrever, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E principalmente seus amigos que estão passando por esse momento tão delicado também. E me siga nas redes sociais. Grande abraço a todos vocês! Tchau!